A inflação no Brasil vem batendo recordes e os vilões desta vez são o tomate e a cenoura e também o óleo de soja. Aqui em Três Lagoas não é diferente, esses aumentos já chegaram às gôndolas dos supermercados aqui da cidade. O repórter Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre o preço dos alimentos aqui na cidade. O brasileiro é reconhecido mundialmente por ter um dos pratos do dia a dia mais diversificados, o famoso PF. Ele é composto por uma proteína, arroz, feijão e uma salada. Colorido e nutritivo, porém está cada vez mais difícil reunir esse grupo de alimentos. A cenoura e o tomate continuam sendo os alimentos que mais encarecem no país neste ano. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, a alta da cenoura chegou a quase 200% no acumulado de 12 meses até abril. Enquanto o tomate subiu 117% no mesmo período. Em Três Lagoas, a fruta é encontrada em média 10,25 kg, enquanto a cenoura a 3,44 kg. Simval Nascimento falou que anteriormente os acompanhamentos eram sempre os produtos mais baratos do carrinho de compras. Mas essas altas, ele já os compara às proteínas animais. Primeiro, a verdura é a coisa mais barata que tinha, agora não. Agora está mais fácil de comprar carne do que verdura. Frango, essas coisas, está sendo mais barato. E para equilibrar as contas, tudo está caro? A gasolina está caro? O combustível está caro? A alimentação está cara? Como o senhor está fazendo esse jogo de cintura para poder pagar as contas? Tem que pagar um pouco aqui, um pouco ali e vai levando, né? Além deles, o óleo de soja, que serve para o tempero da salada, por exemplo, o preço da alta acumulada é de 30%. Em Três Lagoas, o produto é encontrado a 10,35 kg. Mário Márcio afirmou que tem um filho pequeno, mas aquele prato rico e variado necessário para o desenvolvimento das crianças está cada vez mais difícil de prepará-lo. Rapaz, meu amigo, está difícil, inflação subiu demais, está difícil para o trabalhador, está difícil, tem que melhorar, vamos ver se melhora, né? Observando o preço do óleo de soja, o consumidor pensa, posso usar uma alternativa, mas não é bem assim. O óleo de girassol ou milho são vendidos a R$ 20,45, mais que o dobro do que o mais em conta. Por se tratar de uma commodity, a soja obedece à lei de oferta e procura. Isso inflaciona os preços, o que reflete diretamente nas gôndolas. De acordo com a supervisora técnica do DS de Mato Grosso do Sul, Andréa Ferreira, além da escassez de soja no mercado mundial, outros fatores também influenciam na inflação dos alimentos no Brasil. As sucessivas altas da cesta básica pelo país, notadamente a partir de 2019, não tem uma só causa. O abandono das políticas de armazenagem e abastecimento que eram feitas pela Conab, o dólar alto em relação ao real e a preferência dos produtores para a exportação, A crise hídrica que impactou o custo da energia elétrica e a alta demanda por alimentos, como carnes, soja, milho, entre outros, além da limitação da produção, seja por problemas de safra ou problemas climáticos, ou ainda pela mudança de cultura, são alguns dos fatores que nos ajudam a compreender o porquê dessas altas. Diante disso, o cenário é de que esses aumentos não cedam nos próximos meses, infelizmente.